Veja quais foram as 10 receitas mais buscadas em 2023. 1. Tacacau prato típico da região amazônica tem origem indígena e é bastante popular em toda a região norte do país. Preparado com tucupi e goma de mandioca, costuma ser servido com jambu e camarão seco. 2. Bolo alagado. Nada como um bolo delicioso para completar o café da tarde. Neste ano, a versão alagada da receita, em que o doce é colocado em um recipiente encharcado por calda, viralizou nas redes sociais. 3. Salpicão de frango. O salpicão de frango é uma receita prática de fazer super favorável para o dia a dia. A cremosidade é o principal ponto do prato, que também tem ótimo rendimento. 4. Temaki frito. A gastronomia oriental tem ganhado cada vez mais espaço, principalmente a japonesa. As receitas tradicionais costumam ser incrementadas por brasileiros, como o temaki frito, que consiste em uma versão maior do hot roll. 5. Roast beef. Também chamado de roast beef, o prato consiste em um assado de carne bovina. Pode ser feito com diferentes cortes, como lagarto, filé mignon, contra filé e colchão duro. 6. Zahatar o tempero árabe, muito comum no Oriente Médio, principalmente na gastronomia libanesa, costuma ser utilizado no preparo de esfirra, tabule, hummus, coalhada seca e outras receitas típicas. Tendo tomilho como base, o zaatar ainda mistura orégano, gergelim torrado, cominho, coentro e outras especiarias. 7. Arroz de cochal arroz, trazido pelos portugueses, começou a ser cultivado nas terras maranhenses e acabou incorporado à mesa de diversas formas. O mais ilustre prato da culinária local, o arroz de cochal, leva outros ingredientes. 8. Ovo de Páscoa de pistache o pistache, conhecida por ser uma oleaginosa rica em gorduras saudáveis, proteínas, fibras e antioxidantes, é um ótimo ingrediente para incrementar receitas. Na Páscoa de 2023, fez o maior sucesso. 9. Pimenta de bode segundo a Embrapa, a pimenta de bode, popular no centro-oeste brasileiro, é aromática e saborosa. Indicar-se utilizá-la em conserva, como azeite ou vinagre, para incrementar pratos salgados. Também pode ser servida fresca como tempero de carnes brancas e vermelhas. 10. Polo de cocô fofinho O bolo gelado é uma sobremesa clássica que mistura o sabor do seu doce preferido com a temperatura baixíssima de um belo sorvete. Gostaram do top 10 receitas de 2023? Então, inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like e comenta qual receita te surpreendeu na lista. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho